Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Jéssica hoje para falar sobre variação linguística. Antes de iniciar essa explicação, vou pedir aqueles três favores de sempre. O primeiro, deixe um like bem legal nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar essa explicação. Segundo, se inscreve no nosso canal, querido, caso ainda você não seja inscrito. E terceiro, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que está rolando por aqui, ok? Então vamos lá, vamos entender o que seria variação linguística, professora, que eu não sei. Então vamos lá, querido. Olha aí, a variação linguística, apesar de a gente usar ali, né, todo mundo, né, uma mesma língua para se comunicar, que é a língua portuguesa, dentro do Brasil utilizamos a língua portuguesa. Ela não é a mesma em todo o território brasileiro. Ué, professor, é não? Hum, não, meu amor. Sabe por que não é? Porque ela é a mesma em todos os livros da nossa biblioteca, mas não é a mesma em todas as situações de comunicação. Por que isso? Por que isso acontece, professora? Isso se dá porque a língua é um organismo vivo, e cada falante utiliza, né, de uma forma para se comunicar. Como assim, professora? Isso, eu falo de um jeito, o Joãozinho fala de outro, a Mariezinha, que mora lá no Nordeste, ela fala de outro, ah, o Pedrinho, que mora lá no Rio Grande do Sul, ele fala de outra forma, mas dentro dos livros, a língua portuguesa é a mesma para todo o território nacional, ok? E você sabia que todos os dias temos algumas palavras que são criadas e outras são abandonadas, são deixadas de lado? Algumas regras são seguidas e outras são ignoradas. Isso se chama variação linguística. E nesse movimento, esse movimento aí natural da língua, né, que faz com que o mesmo idioma seja usado de várias maneiras diferentes, seja variável conforme a pessoa, o lugar, o momento em que está ocorrendo a comunicação, ok? Então, isso é a variação linguística, beleza? E os tipos de variação? Nós temos quatro. Primeiro, eu coloquei aí as variantes históricas ou diacrônicas. Segundo, nós temos aí as variantes regionais, que são chamadas também de geográficas, né, ou diatópicas. A terceira são as variantes sociais, tá? Que são também chamadas de diastráticas. E, por último, temos as variações estilísticas, que são as diafásicas, ok? Vamos ver cada uma delas nos próximos slides. Olha aí, a primeira é a variação histórica. A variação histórica, ela acontece aí com as mudanças, né, que ocorrem na nossa língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixam de existir e outras novas surgem. Por que, professora? Por que que acontece isso? Porque tudo vai mudando, tá? Vocês vão ver o exemplo aqui e vocês vão entender. Novas surgem e outras se transformam com a ação do tempo. Existem também, né, variações no vocabulário. Sério, professora? Sim, existem variações no vocabulário próprio, entre diferentes faixas de idade. Bem como nos acentos gráficos também, ou grafemas, que entraram em desuso. Olha os exemplos. Vamos primeiro. Farmácia. Farmácia, antigamente, era escrita com PH. Deixamos de utilizar com o tempo e trocamos pelo F. Fica até mais fácil de escrever. A pronúncia é a mesma, né? Mas, aqui a gente escrevia com PH, antigamente, e hoje em dia com F, tá? Temos também esse aqui, ó. Antigamente, para designar você, utilizava-se vossa mercê. Depois passou para vós mercê. Depois, para você. E hoje em dia, tá como? Você foi ali no sacolão? Você foi ali na padaria? Entendeu? É isso que acontece. Vai diminuindo a cada... Tempo que passa, né? O tempo vai passando e vai diminuindo as palavras. Vamos dizer assim. Então, isso é um tipo de variação. Ok? Variação histórica. Temos também a questão... Lembra que eu falei da faixa de idade? Então, antigamente, chamávamos de como? Flirt. Passou-se para paquera. E hoje em dia? Como que os jovens falam? Quando tá apaixonado, tá querendo encontrar com alguém, tá gostando de alguém. Como que é? É o crush. Não é isso? Hoje em dia, crush. Antigamente, era flertar ou paquerar. Hoje, estamos na era do crush. Tá bom? Agora, vamos ver as variantes regionais. As regionais acontecem de acordo com o local onde vivem ou nasceram os falantes. Tá? Sofrendo ali a influência. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes regiões têm culturas diversas, com hábitos, modos e tradições distintos, tá? E estabelecem, assim, uma outra estrutura linguística. E não quer dizer que esteja errado, não, tá, galera? Não vai querer fazer bullying com um amiguinho que veio lá do Rio Grande do Norte, que veio do Sul, porque ele tem um sotaque diferente, porque ele fala algumas palavras diferentes que você, tá? Isso não é falar errado. Não tem essa, tá? Cada região do Brasil tem uma cultura diferente e devemos respeitá-las. Beleza? Então, vemos diferença de lexo, tá? De palavras ou de fonemas, que são sons e sotaques. Vamos ver o exemplo. Olha aí. Mandioca, aipim ou macaxeira. Como que fala aí no estado de vocês? Aqui no Rio, né? Rio de Janeiro. Utilizamos aipim. E mandioca utilizamos para outro tipo, né? Chamada mandioquinha ou batabaroa, né? Isso tudo vai variar conforme o estado, a região do Brasil. Temos também biscoito ou bolacha. E aí, é a briga que fica na internet. Biscoito ou bolacha, gente? Nenhum dos dois está errado. Os dois estão certos, tá? Só que no Rio o povo fala biscoito. E em São Paulo, por exemplo, o povo fala bolacha. Tá bom? E cerveja, galera? Em algumas regiões do Pará, chama-se cerveja de beira. Beira, professor. Isso, beira, gente. Beira. No, né? No não, né? Em São Paulo, utilizamos a palavra breja. Cerveja em São Paulo. Vamos tomar uma breja ali rapidinho? Vamos, vamos? Então, é assim em São Paulo. E no Rio, carioca está acostumada a falar serva. Pô, vamos ir no barzinho tomar uma serva? Está quente pra caramba hoje. Não é assim? Então, assim que funciona. Então, não quer dizer que esteja errado falar beira. Ou falar breja. Ou serva. Cada estado, cada região tem a sua cultura e a sua forma de falar. Ok? E as variantes sociais, professora? As variantes sociais, galera, são as diferenças, tá? De acordo com o grupo social do falante. Trata-se ali de um tipo de variação que ocorre em virtude da convivência entre os grupos sociais. Tais como advogados, médicos, surfistas, funkeiros e por aí vai, tá? E pra gerarem ele um sentimento de pertencimento ali naquele grupo, né? Mostrar que eles fazem parte daquele grupo. Eles desenvolvem características próprias. Que vão desde a vestimenta, né? A roupa até a linguagem. Olha aqui os exemplos. Temos aí as gírias. As gírias são expressões ou palavras, né? Informais, efêmeras e normalmente ligadas ao público mais jovem. Vamos ver o exemplo. Olha o exemplo que eu botei aí. Abalar. Tretar. Né? Olha, teve uma treta. Olha o exemplo que eu vou dar, hein? Teve uma treta ali na casa do vizinho. Isso aí é uma gíria, ok? É igual o tá ligado. Tá ligado quer dizer assim, entendeu? Tá ligado? O rolê também, né? Rolê ou rolé. Fica aí a critério de vocês. Cada região fala de uma maneira. O rolê dá uma volta, né? Por aí. E por aí vai. Tem tantas gírias, mas tantas gírias. Nossa. Que utilizam. E cada estado, cada região tem uma gíria diferente, tá, galera? Agora vamos ver o jargão. O jargão, galera, é um termo técnico. Tá? São palavras ou expressões típicas de determinados ambientes profissionais. Eu trouxe para vocês aqui expressões do meio dos médicos, né? Utilizamos ali, ó. Quem é da área de enfermagem, de medicina, utiliza abscesso para dizer que uma ferida está com pus, tá? Edema, para dizer, né, que está inchado. São termos técnicos. Está inchado, fala que está com edema, está edemasiado. Incisão, que é o corte que se faz na pele, tá? Tem um corte na pele, em alguma parte do corpo. Alopecia. Alopecia é o quê? É queda de cabelo. Tá bom, galera? Então, jargão são termos técnicos utilizados ali no meio profissional. Beleza? E as variações estilísticas, professora? As variações estilísticas remetem ali ao contexto que exige ali uma adaptação da fala ou do estilo dela, tá? Aqui entram as questões de linguagem formal e linguagem informal, adequando ali, né, a norma padrão ou a despreocupação com o seu uso, beleza? E o uso de expressões rebuscadas e o respeito às normas padrão, né, do idioma remetem à linguagem tida como culta, que se opõe àquela linguagem mais coloquial e familiar. Ou seja, quando você tem que utilizar, quando a professora fala pra você assim, ó, eu não quero que vocês utilizem a linguagem coloquial na redação. Ela quer que você faça o quê? Ela quer que você utilize as normas, né, padrão da língua para redigir aquela redação, utilizando todo, é, acentos, pontuação, é, concordâncias, ok? E na fala coloquial não tem isso. As pessoas não respeitam muito essa questão da norma padrão, ok? Olha aqui o exemplo que eu trouxe pra vocês. Olha aí. Errar é humano. Humano. Colocar a culpa em alguém é estratégico. Mas Freud não podemos publicar assim. Então, anota. No que toca a culpa, os seres humanos são sempre muito generosos em compartilhá-la. Reparem que ele falou aqui em cima, ó. Ele falou de uma forma o quê? Mais coloquial. Já aqui embaixo, ele falou como? Ele utilizou a norma culta, não é isso? A linguagem culta, pra poder falar o que ele pensava, ok? Chegamos ao fim dessa explicação, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da aula. Um beijo, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí